Bom dia, bom dia galera, bom dia pessoal, eu estou aqui no posto Kennedy da 153, vou fazer uma voltinha aqui para vocês olharem o posto, posto Kennedy da 153. Pessoal, hoje eu estou aqui com a participação de uma pessoa bem especial, uma parceira de trabalho, que é a Cleusa. Vamos lá, nós estamos aqui fazendo uma comidinha, porque nós vamos no Mato Grosso, fazendo aqui uma garganta, um maitinhozinho, e a nossa parceira aqui, dá um oizinho aí Cleusa. Ela está fazendo uma saladinha de repolho aqui para nós, olha aí, nós estamos aqui, vamos as duas para o Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul, se não for, vocês perdoam a noite. Eu vou para a Pengará da Serra e ela vai para o Sinop, e se encontremos aí na estrada ontem, e fomos juntos até um pedaço, eu vou ficar um pouco antes dela. E ela vai para a frente mais uns 500 quilômetros, Cleusa, mais ou menos, 600, né? É, ela vai mais 600 quilômetros para frente, eu vou ficar um pouquinho para trás, e enquanto nós estivermos na mesma roda, a gente vai junto. Ela vai ter uma companheira aí, uma profissional excelente, que eu gosto muito, e estamos aí, estamos muito felizes de estar juntas aqui, então estamos compartilhando as nossas cozinhas aqui hoje, para fazer um almoço, e é isso pessoal, queria mostrar isso para vocês, e dizer que eu estou muito feliz de estar com a minha amiga Cleusa. Olá galera, hoje é o dia de juntar as cozinhas, vamos lá mostrar a viatura dela, a viatura dela é bacanizada, olha aí galera. É o caminho dela, está aí, o meu está aqui, está bom aí pessoal. Então é isso galera, queria mostrar para vocês o vídeo de hoje, no decorrer da viagem a gente vai fazendo mais vídeos, e vai mostrando para vocês a nossa saída até o Mato Grosso. Um grande beijo a todos, e até o próximo vídeo.